E aí galera, tô aqui com essa latinha de Fanta, pequenininha, 220ml Eu vou lixar ela aqui, ó, até sair essa capinha Lixar a parte de cima aqui, ó, até sair essa parte de cima e virar um copo Pra tomar tereré, que bonitinho, vai ficar bem legal Então eu vou abrir ela aqui Vou tomar esse Guaraná e depois eu vou lixar pra gente fazer um copo, beleza? Ó galera, latinha vazia, não tem mais nada O que vocês vão fazer? Vão lixar a parte de cima, entendeu? Pra tirar essa parte de cima pra virar um copo Pra isso, vocês vão utilizar um esmeril ou no piso, no próprio contrapiso Aqui no contrapiso vai demorar, entendeu? Você vai ter que ficar lixando dessa forma Pega aqui embaixo, né? Não pega no meio pra amassar e fica assim, entendeu? Você vai demorar, tem que ser um contrapiso bom Mas ela vai sair essa parte de cima, beleza? Eu vou lixar no esmeril, entendeu? Que é mais rápido Ó galera, eu acabei de lixar ali no esmeril, ó Já saiu Ó, sai essa partinha de cima E aí fica o copo, tá vendo? Aí se ele ficar com alguma quina aqui que corta Vamos passar uma lixa aqui pra tirar, beleza? Galera, ó, eu uso essas lixas aqui, ó Ó 3M Beleza Número 100 é essa E aí eu faço isso aqui, ó Como ela é grossa Lixa bem E não deixa as quininhas Ó Ó Acabou as quininhas, tá vendo? Agora sim Aqui pro lado de fora Tá bem? Cuidado pra não lixar a tinta Pra não estragar o copo Beleza Agora ficou zero Só é colocar o tereré aqui dentro E tomar o tereré Fechou Aí galera Calorão desse Top Copão personalizado E um tererézinho Valeu É isso aí Então vá Tchau 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 Tchau